Foi numa tarde de domingo Foi numa tarde de domingo Foi numa tarde de domingo Que alguém perguntando por ela chegou Deixando meu coração tristonho E se eu não morrendo de amor Eu falei de ti, eu chorei, eu sorri dizendo Eu falei de ti, eu chorei, eu sorri dizendo Que ela mora no meu peito Que eu moro, dizia a ela Que eu fico desse jeito Que eu forçando as bojas das caquinhas delas Carolina, Carolina, bela Carolina, bela Carolina, bela Carolina, bela Obrigada 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 Obrigado.